Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês a jogarem em Ringo, tá? É um jogo de sequência e é um jogo bem simples, mas é um jogo que vale a pena, tá? Para você jogar Ringo, se joga com duas pessoas, tá? Um contra o outro, tá? Se usa oito argolas, quatro de uma cor, quatro de outra cor. Usa vinte pecinhas, dez de uma cor e dez de outra cor. O objetivo do jogo é você fazer uma sequência, seja com argola, quatro argolas, ou uma sequência com quatro peças da mesma cor, tá? Para começar o jogo, começa quem tem a cor mais clara, tá? No caso, o vermelho. Então, como que funciona? Sempre que você colocar uma peça, você retira uma argola. Você tem que colocar a peça dentro da argola, por exemplo, aqui. Coloquei aqui e vou por aqui. E a pecinha fica ali, tá? O jogo vai indo assim até a gente conseguir formar a sequência. E aí E aí E aí eu vou colocar aqui ó tá vendo se eu não colocasse aqui agora ela faria uma sequência com quatro argolas então eu fui lá e fechei ela aqui tá e o jogo a ideia é essa mesmo você tentando impedir o adversário né é de fazer a sequência até você conseguir fazer a sua seqüência é só que o pessoal eu fechei aqui mas qualquer maneira ele pode fazer aqui ó ele pode pegar aqui agora e jogar para cá tá então ele fechou aqui agora uma sequência com quatro argolas e venceu o primeiro jogo mas o jogo é basicamente isso mesmo tá é você você fechar tentar fechar o adversário né e conquistar o jogo fazer nosso objetivo que é uma sequência de quatro argolas ou quatro peças iguais tá é só fica um jogo bem simples mas é um jogo bem bacana é um jogo bem legal mesmo que eu acho que que vale a pena você jogar com a criança é pessoal até o próximo vídeo e valeu